Fala gente, boa tarde. Olha, você tem carro? Qual a marca do seu carro? Não importa, não importa. Não importa se é um carro nacional, importado, se é um carro completo, um carro básico. Já sei, você está precisando de um serviço automotivo, mas um serviço automotivo de qualidade, né? Claro, todo mundo precisa de um serviço automotivo diferenciado, com muita qualidade. E eu vou falar para vocês de um lugar aqui em Santos, de uma empresa que está no mercado há muito tempo, um centro automotivo de altíssima qualidade e que vai te trazer excelentes resultados. Esse é o endereço deles, essa aqui é a Rua Comendador Martins, quase esquina com a Joaquim Távora. Ali onde os carros estão parados no semáforo, ali é Joaquim Távora. E aqui você encontra Auto Center Bahia, ou seja, o Centro Automotivo Bahia, né? Auto Center Bahia do Newton, todo mundo conhece, super tradicional na nossa região, aqui na Baixada Santista. Então, assim, se você precisa de algum serviço automotivo, seja ele qual for, aqui você vai encontrar um atendimento diferenciado. Baterias Moura, eles trabalham aqui também. Escaneamento, suspensão, embreagem, direção hidráulica, injeção eletrônica, freios, tem mais, tem mais. Mecânica em geral, troca de óleo, alinhamento, balanceamento, polimento. Ou seja, aqui é Auto Center Bahia do Newton, atendimento diferenciado e toda uma estrutura para atender você com muita qualidade, para que o seu carro realmente tenha um atendimento diferenciado. Portanto, você que está assistindo a live agora, presta bem atenção nessas imagens. Vamos passear um pouquinho por aqui, mostrar toda essa estrutura. O Newton está aqui, está de costas aqui, está no telefone com algum cliente. Mas eu quero mostrar para vocês aqui a estrutura que eles têm aqui. Além de mecânicos capacitados, profissionais qualificados, tem toda uma estrutura. Também tem equipamentos aqui para te atender com muita qualidade, para que você seja atendido o mais rápido possível. É claro, trabalhando também com grandes empresas, grandes concessionárias, lojas de carros da região, também trazem os seus veículos aqui no Auto Center Bahia do Newton, porque sabem que aqui tem um atendimento diferenciado. E é claro, com tudo que eles precisam para fazer alinhamento, balanceamento, aqui também você vai encontrar esse atendimento. E tudo em mecânica geral, em injeção eletrônica. Traga o seu carro aqui no Auto Center Bahia do Newton, na Comendadora Martins 246. O telefone é 3225-7217. Estou mostrando para vocês o tamanho dessa estrutura, que é enorme. É claro que aqui você vai realmente fazer aqui um serviço de altíssima qualidade, seja ele qual for, mecânica em geral. Precisa de mecânica para o seu carro aí? Está com algum problema? Olha só aqui, olha o motor desse carro aqui, gente. Deixa eu mostrar aqui, olha. Os caras aqui são fera, tá? Ou seja, tem profissional qualificado, equipamento de ponta para mexer no seu veículo. Por exemplo, esse outro carro aqui, uma Audi. Olha isso aqui, olha o motor do carro aqui, olha. Então é assim, eu vou voltar agora a câmera para mim, porque eu quero falar com o nosso querido Newton Newton. Vem cá, tudo bom, querido? Você está bem? Tudo ótimo. Olha, a gente em breve, eu vou já adiantar para vocês, em breve, a gente vai estar fazendo uma leve aqui no AutoCenter Bahia para falar um pouquinho da história do AutoCenter, porque você tem uma história bacana para contar e eu faço questão de contar. A gente vai ser breve, viu? A gente vai enxugar essa história, resumir para contar para vocês, para que vocês entendam como é que é a história aqui do AutoCenter Bahia, a história do Newton e de toda a família e equipe aqui também, né? Foi uma história sofrida, mas foi gratificante. É verdade. Então a gente vai contar sim. Uma história de muita luta e trabalho. Isso. É verdade. E com a ajuda dos amigos, né? Não tenha dúvida. E você trabalha aqui com muita qualidade, com muito respeito, transparência. Não é à toa que você tem grandes parceiros, grandes concessionários da região, trazem os veículos aqui. Exatamente. Não é? Bom, vocês estão aqui na Comendador Matins 246, o telefone é o 3225-7217. É só ligar. É só ligar e vir fazer um bom negócio. Isso. Mecânica geral. É isso mesmo, importante, né? Antes de julgar, avalia. Isso aí. Dê a oportunidade para ele, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se você está com algum problema no seu carro mecânico em geral aí, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, é tudo aqui no AutoCenter. Tudo, tudo. Graças a Deus nós especializamos em todas as... É. A parte mecânica, a parte eletrônica, inclusive agora... E qualquer tipo de carro. Agora nós temos um profissional de alternador, partida elétrica em geral, né? Opa, legal, hein? Então, isso não tinha agora já mais parte elétrica aí. Isso só. Então é isso. Vem até aqui. Ó, eles estão aqui, como eu te falei, na Comendador Matiz 246. Quase esse que negócio é o Joaquim Távora. Isso, em frente à Mitsubishi. Em frente à Cigai Mitsubishi aqui. Muito fácil de você encontrar. Mas se tem alguma dúvida, liga para eles no 322-57217. Inclusive, a AutoCenter Bahia também está no Facebook também, né? No Facebook, no YouTube. É, tá lá, hein? Tá chique, hein? É só você entrar em contato e vir fazer um bom negócio. Obrigado. É só ligar para a gente, a gente passa o endereço aí, a gente vai buscar o carro. E faça o orçamento. Leva o cliente também na casa. Atendimento diferenciado, hein? É, dependendo das condições do cliente, não pode deixar porque ele tem que ir trabalhar. É verdade. Eu levo ele até o local de trabalho dele, entrega o carro depois no horário combinado. É isso aí. A gente faz qualquer negócio para ajudar, né? Vem para cá, no AutoCenter Bahia, do Newton. Obrigado, querido. Obrigado. Vem fazer um bom negócio. Obrigado, querido.